E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje estou iniciando um blog, hoje são 8 de novembro, estamos em Maceió, vamos ficar uma semana em viagem de férias, vamos ficar até domingo aqui em Maceió e depois de domingo até sexta-feira em Recife, em Porto de Galinhas. E eu vou tentar gravar tudo e mostrar para vocês como que está sendo e também os passeios, é, obviamente. O Elielto já desceu, a gente está aguardando o pessoal vir buscar a gente, ficaram de passar 4 horas da manhã, que a partir desse horário eles já começam a passar nos hotéis para poder pegar as pessoas, para poder ir para Maragogi. Hoje o nosso primeiro passeio vai ser em Maragogi nas piscinas naturais. Bom, chegamos em Maragogi. E aí, o Elielto está aqui, vai passear de barco. Vamos agora fazer o passeio no catamarã e vamos na piscina natural. Já chegamos em cima da hora. Vontade em lápis, escrevo amor à vista, viajei de maracina, te encontrei em Marceió. Minha sereia, conta mesmo em Pajussara, seus braços me embalam, saudade de Marceió. Em mim de mar, a te amou, sede e carinho, só imato em Marceió. É de eterno e de ilusão, ó Marceió, você roubou meu coração. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Marceió. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Marceió. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Marceió. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Marceió. Estou em cima aqui do catamarã, Elton resolveu fazer o passeio de mergulho com o cilindro E eu vou só filmar, né? Só que ficou um pouquinho distante dele, mas eu vou tentar fazer o máximo E pra quem não sabe, a gente contratou a agência Jaraguá Turismos e aí dentro do ônibus eles estavam oferecendo o passeio de catamarã Com o valor de R$ 85,00, tá bom? Então é um preço bem melhor do que estar no site, o site está no valor de R$ 100,00 por pessoa E pessoalmente dentro do ônibus, na hora do transporte, saiu por R$ 85,00 A distância de Maceió pra Maragogi é mais ou menos umas duas horas, se eu não me engano Eu não sei porque eu dormi, né? A gente acordou super cedo pra vir Então acho que é mais ou menos umas duas horas Eu não imaginava que Maceió ou Maragogi fosse tão lindo quanto aparentava nos vídeos que eu assistia O que eu via, eu não acreditava O mar realmente é muito, realmente é o Caribe Brasileiro Pra quem não conhece, recomendo vir conhecer, passear São ótimas praias, principalmente de Maragogi A de Antunes que nós vamos hoje, que eu tô super empolgada pra conhecer Eu super recomendo, super indico pra quem não veio E tem a questão de alimentação, transporte Realmente a alimentação aqui não é tão barata Não é tão barata, mas as paisagens fazem valer muito, muito a pena mesmo M de Mar, a de Arrô, C de Carinho, Sol e Mar de Marcel É de Eterno e de Ilusão, oh Marcel, você vovou meu coração Ai que saudade do céu, do sal, do sol, de Marcel Ai que saudade do céu, do sal, do sol, do Marcel Ai que saudade do céu, do sol, do Marcel Ai que saudade do céu, do sal, do sol, do Marcel Ai que saudade do céu, do sal, do sol, do Marcel Bom, agora nós deixamos as resíduas naturais e estamos chegando aqui na Praia de Antunes. Como eu havia falado para vocês, estou mega ansiosa para conhecer, tirar foto com o coqueiro, um coqueiro que é bem famoso. Vamos chegar aqui na Praia de Antunes, gente, dar só uma olhada. O Marcelo é de eterno e de ilusão, oh Marcelo, você roubou meu coração. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Marcelo. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Marcelo. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Marcelo. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Marcelo. Música M de mar, a de arroz, c de carinho, sol de Marcelo. É de eterno e de ilusão, oh Marcelo, você roubou meu coração. Ai, que saudade do céu, do sal, do sol de Marcelo. Bom, gente, então é isso. O primeiro dia de passeio aqui em Maceió acabou. Acabamos de chegar no hotel. E é isso, agora a gente vai subir lá na piscina do hotel. Eu vou tentar mostrar um pouco pra vocês, filmar, só que agora como tá de noite, acho que não vai dar muito pra ver a vista do mar, né? Então, é isso. Não, não deu pra mostrar, não deu pra enxergar nada. Não, não, não. É assim que eu encerro o primeiro dia Na verdade a gente dormiu E hoje eu estou encerrando o primeiro vídeo Do vlog de Maragogi Espero que vocês tenham gostado Fica a dica para vocês que ainda não conhecem Maceió, Maragogi E as outras cidades próximas E as praias que existem aqui Um beijo e tchau